Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre crônica. Acompanhem comigo. Bom, vamos lembrar então rapidamente o que é crônica. Crônica é um gênero textual literário de características narrativas. Ele é razoavelmente curto, então uma ou duas páginas geralmente, tá bom? E ele é de leitura agradável, fala sobre o cotidiano, então assuntos que aconteceram ou poderiam ter acontecido, podem fazer parte da nossa realidade, certo? Agora eu convido você a ler comigo então uma crônica do autor Luiz Fernando Veríssimo. O título é Pneu Furado. Vamos ver? O carro estava encostado no meio fio, com o pneu furado, de pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo, pode deixar, ele trocaria o pneu. Você tem macaco? Perguntou o homem. Não, respondeu a moça. Tudo bem, eu tenho, disse o homem. Você tem estepe? Não, disse a moça. Vamos usar o meu, disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu sobre o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali suando de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco, chegou o dono do carro. Puxa, você trocou o pneu para mim. Muito obrigado. É, eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar. Coisa estranha. É uma compulsão, sei lá. Olha aí, pessoal. O que vocês acharam dessa crônica? Acharam ela legal, engraçada, poética, é reflexiva. Qual é a ideia dessa crônica? O que ela pretende atingir? Então, perceberam ali que ao trocar o pneu ali, talvez o homem se equivocou, achou que o carro era da moça e no fim não era. Enfim, acabou gerando um certo humor ali no final, então, da crônica. Certo? Então, são situações. Fural do pneu é uma situação aí muito normal, né? Do nosso dia a dia. Faz parte do cotidiano. Certo? Vamos falar sobre tipos de crônica que nós podemos encontrar aí nos jornais ou nos sites ou em livros literários, por exemplo. Nós temos lá, né? Um texto que faz parte do gênero narrativo, que tem enredo. O que é enredo? É a sequência de acontecimentos de uma história, tá? Tem personagens, tem tempo, tem espaço, que é o local onde acontecem as cenas. E há diversos tipos de crônicas que podem ser exploradas. Tem a crônica jornalística, essa vai fazer parte, né? Talvez de divulgação de assuntos da realidade, publicada, como o próprio nome diz, em jornais. Ou sites, né? Que tenham essa finalidade jornalística. Temos crônicas históricas, que são crônicas voltadas a acontecimentos reais, né? E crônicas humorísticas, como esta, que nós acabamos de ler. Então, fazem parte do dia a dia, servem bastante para entreter e podem também, ao mesmo tempo, provocar reflexões importantes. Elementos da narrativa, né? Não se faz narrativa sem personagens. Quem são os personagens? Quem vive a história? Tempo. Quanto tempo dura a história? Ela aconteceu brevemente? Foi em poucos minutos ou segundos? Espaço. Onde ocorreu a história? Em que lugar? Foi em uma casa? Foi no cinema? Onde? O narrador. Quem conta a história? Ele também participa da história? Ele é narrador-personagem ou ele é só narrador-observador? Tá? E o enredo, né? Então, não esqueça do enredo. São os acontecimentos da história. Tipos de narrador. Temos o narrador onisciente, que ele sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, né? No íntimo dos personagens. Todas as emoções, o imaginário dos personagens. Esse narrador consegue revelar a consciência dos personagens. Ele geralmente é narrador em terceira pessoa, mas às vezes pode ocorrer também em primeira pessoa. Esse narrador onisciente. Já o narrador-personagem, ele participa da história, como o próprio nome diz, como o personagem narra em primeira pessoa. E o narrador-observador, ele apenas conta o que observa e ocorre em terceira pessoa. Não participa das ações. Perfeito? Nesse vídeo falamos sobre crônicas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.